Gramas de manteiga em temperatura ambiente, meia cebola média ralada, 280 gramas de arroz arbóreo, 110 gramas de açúcar, duas mangas grandes, 80 gramas de queijo parmesão ralado, cebolinha picada a gosto, meia xícara de chá de creme de leite fresco, sal a gosto, 300 gramas de camarão fresco. O primeiro passo é colocar o açúcar e uma das mangas cortada em tubinhos em uma panela. Em fogo baixo, derreta até ficar em ponto de caramelo. Reserve. Em seguida, a Estefane aquece uma espécie de caldo verde para cozinhar o arroz. Aqui tem alho e poró, um tablete de caldo de galinha. Eu peguei essa água, uma água fervendo, coloquei o alho e poró para cozinhar com o tablete de caldo de galinha e bati no liquidificador para fazer esse caldo. Acrescento o arroz e a outra manga em forma de creme, porque foi batida no liquidificador. Cozinhe por cerca de 20 minutos até o caldo secar um pouco, mas o arroz ainda fica com esse aspecto molhadinho. Uma dica é não parar de mexer durante esse tempo para que o arroz não fique com aparência de grude. Em outra panela, derreta a manteiga e refoga os camarões. Acrescente sal a gosto. No camarão, eu coloquei um limão médio, o caldo do limão, meia colherzinha de alho e sal. Para temperar. Para temperar. Para finalizar o risoto, a chefe acrescenta creme de leite fresco, o camarão refogado e o queijo parmesão. Mexa por mais alguns minutos. O risoto é servido acompanhado da calda que foi preparada lá no início da receita. Ou você pode colocar a manga aqui do lado, ou no centro do prato, aí você escolhe, fica a sua escolha. Mais camarões e cheiro verde para dar aquele toque especial.